Olá, tudo bem? Bênçãos do Pai Celeste sobre você e sobre a sua família. O texto bíblico, uma frase curtinha, Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essas foram palavras ditas por João Batista, aquele que foi o precursor do Senhor Jesus Cristo. Referindo-se a Jesus, ele diz, Convém que ele cresça e que eu diminua. O escritor Conan Doyle afirmou que a principal prova da verdadeira grandeza de um homem está na capacidade que ele tem de perceber toda a sua pequenez. Normalmente a pessoa não convertida tem dificuldade para entender a situação em que se encontra. Por exemplo, se é inteligente e poderosa, orgulha-se de ser assim, se é pobre e talvez de pouco talento, considera-se um João ninguém, um zero à esquerda, tem uma autoestima muito baixa. Só mesmo o encontro com Cristo, a reconexão com o nosso maravilhoso Deus, pode corrigir esses extremos e reconduzir a pessoa para um conceito correto de si mesma. Eu gosto muito do texto que está aqui na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 3. Ouça o que diz, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Observe que Paulo aqui está fazendo uma advertência quanto ao perigo do cristão ter uma autoestima desequilibrada. É preciso cuidar para não pensar de uma maneira demasiadamente ou demasiada a respeito de si mesmo. Por isso Paulo diz, pense com moderação, tenha uma correta ideia a respeito de si mesmo, reconhecendo os seus pontos fortes, mas também admitindo os seus pontos fracos. E aqui mesmo, pertinho de Romanos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, o conselho também é muito bom, está escrito assim, Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Ei, diz Paulo, quem é que faz com que você se sobressaia? Talvez por sua inteligência, pelos seus talentos, habilidades, por sua competência? Sim. Quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? Seja de Deus, primeiramente, ou ao longo da vida, de pessoas que de alguma maneira compartilharam coisas boas com você, como por exemplo, os seus professores, os seus educadores, o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria? Como se não o tivesse recebido? A ideia básica é assim, tenhamos uma visão correta a respeito de nós mesmos, tenhamos uma autoestima equilibrada, nós não somos melhores e nem piores do que ninguém. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor te use cada vez mais para a glória dEle, e lhe capacite com muitos talentos, mas que você e eu tenhamos a sensibilidade e a sabedoria de reconhecermos que tudo o que temos e somos vem do Senhor. Por isso, a glória é toda dEle. Vamos orar? Louvamos-te, Senhor, porque em Tua bondade e graça tens mantido a nossa vida e nos dado competências, habilidades, capacidades, Senhor, de fazermos muitas coisas. Ajuda-nos a sermos cada vez mais eficientes no que fazemos, tendo a compreensão que toda a glória é Tua, Senhor, e que a nossa missão é servir os nossos semelhantes. Oramos com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém.